Olá, Deus abençoe a sua vida, seja muito bem-vindo ao maior canal de promoções do Brasil. Eu e os meus inscritos nos unimos para ajudar vocês a encontrar os melhores preços do momento. Cabe cada um avaliar se compensa ou não o nosso Discord, o nosso Twitter está na descrição, assim como o Telegram também no canal. Então a gente tem também agora um canal no Telegram, está tudo aí para você na descrição, beleza? Estamos aqui na Magazine e todo vídeo quase eu explico, Magazine Giga Games é apenas o nosso portal oficial dentro da própria Magazine. Luiz, eu sou parceiro oficial, é 100% seguro, você está comprando a Magazine com toda a segurança da empresa, inclusive vai ficar registrado lá na aba de pedidos do site oficial da Magazine. Notebook Gamer Acer Nitro 5. E 5, 8GB de memória RAM, HD de 1TB, SSD de 128GB e uma 1650 por 4749, vendida e entrega pela própria Magazine Luiza, por 4999 a prazo, 5% a diferença, diferença justa para o preço a prazo. Esse 5, ele é de 9ª geração, é um 9300H, está aqui, foi lançado no final de 2019, então é um processador mais antigo, 4 núcleos, 8 threads, tem até um clock ok, 4.1 de turbo, não é um clock ruim. Mas é um processador que não é tão recente, já é um processador um pouco mais antigo. Mas eu acredito que a performance dele é ok, mais ou menos o que seria um pouco inferior ao i3-10100. Inferior ao i3-10100, seria o que? 1.500X da AMD, 1.400, mais ou menos, 1.500X da AMD. 8GB rodando a 2.5 mmhg, com o barramento no CPU, isso é tranquilo, até o Intel de 10ª geração roda nisso. A tela tem um painel IPS desse notebook, interessante isso, e ela é Full HD, e aí você tem a R$16,50. R$16,50 de um notebook, ele é um pouco inferior, por conta da própria miniaturização do hardware, então é mais ou menos, seria um pouquinho melhor que uma R$10,50 TI. R$4.749 é um preço interessante, razoável, se você quer um notebook, até para divulgar alguma coisa para trabalhar, está aí uma boa proposta para você, num preço ok. Bom, a gente tem também, cara, a B450 Gaming BR da ASUS aqui na Magazine, vendida e entregue pela própria Magazine, R$449 à vista, R$499 a prazo. Esse BR aqui no final, que é uma placa montada ali em Manaus, aqui no Brasil. Não tem dissipador de VRM, a placa de entrada B450 da ASUS. Essa placa é ruim, não necessariamente ruim. Aqui, no site da tabela dos especialistas em hardware, a gente tem aqui uma placa com 6 fases de VRM, né? Ela utiliza o MOSFET ON-SEMI, tá vendo? Com seno 1 de alta e 2 de baixa, um total de dois conjuntos, né? 6 fases. E ela é uma placa de 75 amperes. Quando a gente pega essa tabela e estuda os 75 amperes, significa poder fazer overclock em qualquer Ryzen 5. E é claro, é óbvio, é lógico, qualquer Ryzen 3. Inclusive, ela faz overclock no 5600X e roda alguns Ryzen 7 em estoque. O que acontece? Eu recomendo você trabalhar com essa placa mais pensando em fazer um up para o 5600X ou para as novas APUs da AMD. Overclock evita, porque apesar que ela suporta, até o Lucas Peperaio, quando fez a avaliação dessa placa, ele fez overclock até no 2600 e no 2700. Então, apesar dela suportar overclock, eu não recomendo porque não tem dissipador. Então, mesmo que você faça um overclock, vai acabar criando um desgaste no VRM que não tem uma boa refrigeração. Então, apesar de eu poder fazer, trabalhe como estoque, entendeu? Agora, gráfico integrado você pode overclockar, porque a exigência quando você faz um overclock no gráfico integrado é baixa. Então, você pode pôr, por exemplo, um 4300G, você pode pôr um 4350, um 4650, você pode pôr o 5600G, fazer overclock no gráfico integrado desses CPUs. Lembrando que, para rodar as APUs 4000 e 5000, vai precisar de atualizar. Essa placa vem atualizada para Ryzen 3000, para vocês entenderem. Então, para rodar um 5600X, um 5600G, vai ter que atualizar a placa antes. Então, tá aí, cara. É custo-benefício, entendeu? Mas encara, como você observou, qualquer Ryzen 5 sobra e alguns modelos de Ryzen 7. Bacana? E temos aqui na Pichal essa fonte da Gigabyte que entrou em promoção, 550W por 249, cara. Excelente promoção na Pichal, mudou muito bem mesmo nesse produto. E se você não conhece, tem 3 anos de garantia essa fonte. Fonte boa, tá? Até que lá, a gente já falou que essas estruturas de fontes da Gigabyte são ok, não deixam a desejar, não. E 249 em 550W com 3 anos de garantia, é um preço bem interessante mesmo. E a gente tem aqui, para o lado da Terabyte, a fonte Super Flower Legion, que ainda está na promoção, cara. É uma 750W Gold semi-modular, olha só isso. Então, você tem apenas o cabo principal de energia, o dos periféricos e da placa de vídeo. Você tem como apenas plugar ele, isso é importante, né? Os demais cabos você pode apenas colocar aquilo que você vai usar, então melhora um pouco o Airflow. Está saindo por 529, está num preço bem interessante. E alguns inscritos me perguntaram sobre Aircooler para CPU, cara. O melhor que tem, assim, de custo-benefício é o Gamax 400. O Lucas Peperay já testou o Gamax 400 e avaliou outros Aircoolers por aí e ele chegou a ganhar de todos, né? Ele é um Aircooler bem parrudo e não é caro. Nessa faixa de R$ 121,00 ele sempre custou isso, entre R$ 109,00 a R$ 120,00. Nunca saiu dessa faixa de preço, não. Eu tenho ele na cor azul, tenho ele na cor vermelha, o que muda é só o LED, ele não é RGB, ele tem um LED, essa versão dele aqui. E tem também, cara, esse aqui que é o Cooler Master, é o Hyper H412R. Esse aqui, ele é um pouco menor do que o Gamax, porque o Gamax, ele parece um tijolo, ele é muito grande. Ele é um Aircooler de 15 centímetros de altura. Alguns gabinetes não comportam o Gamax. Esse aqui, ele já é menorzinho. Então, já é mais fácil de você lidar com relação a tamanho, né? Agora, esse aqui, ele é um pouco inferior ao próprio Gamax, mas não quer dizer que é ruim, não. Eu estou trazendo como uma opção de espaço para quem tem gabinete mais apertado. E a gente tem também esse aqui da Super Flower, que é um lançamento, eu nunca tinha visto esse produto. Para mim, é uma novidade. É um Super Flower, ele é mais ou menos o tamanho do Gamax, ele é grande, tá? Só que ele tem o ar RGB saindo por 149, também é um preço interessante para se tratar de RGB. Mas é um produto novo, que chegou aí, tem um pouco tempo e tal. A Super Flower capricha nos seus produtos, então eu acredito, cara, que a qualidade deve ser maneira, sim. E tem também o Water Cooler da Super Flower, o Neon 240mm, também, que é um produto bem interessante. Super Flower capricha na qualidade dos seus produtos, ele tem o ar RGB, você tem como sincronizar através da placa-mãe. Está saindo aí a 399mm, um preço bem bacana, por se tratar de Super Flower, tá? E a gente tem aqui na Amazon, essas imagens são de exclusividade de propriedade da Amazon, sou parceiro oficial da empresa. Esse aqui é um microfone HyperX Solocast, que não é ruim não, é um produto, se não me engano, ele chegou antes do Quadcast, né? O Solocast tem uma qualidade bem decente, está 439mm no cartão, com frete grátis para quem é Prime. Então, é um excelente produto, o produto que você pode pesquisar é top, HyperX capricha nos seus produtos. Então, quem é streamer aí, está precisando de um bom microfone e não quer gastar tanto, cara, eu acho uma excelente saída, tá? A gente tem que também, na terabyte, o cobrão, né? Você estava na expectativa do cobrão aparecer, está aí o cobrão na sua mão, por 116 reais, você pega na cobra. É a sua hora agora. E a gente tem também agora, cara, o Redragon Minus, por 164, esse produto já custou 220 no Brasil, 164, um preço bem interessante. É um headset de entrada da Redragon, mas tem uma qualidade ok, não é ruim não, tá? Então, está aí para você, é um produto custo-benefício. Você tem o Velka também, o Superframe. O Velka, ele é um pouquinho melhor do que o Minus, tem uma qualidade mais trabalhada, está saindo a 219. E você tem o HyperX Cloud Stinger, com drives de 50 milímetros também, múltiplas plataformas, P2 e P3, saindo por 299. Produto interessante também para você pensar, é o HyperX de entrada. E a gente tem esse HyperX aqui, que é o Cloud Core, esse aqui já é um produto diferenciado, já é um produto mais trabalhado. Esse aqui já tem uma qualidade monstra, já é um produto para você ficar anos com ele no mercado, está saindo a 489. Bem interessante mesmo esse produto. A gente tem o Playstation 5 aqui na Americanas, ele mais o Spider-Man Miles Morales, saindo por R$4.919. Está aí para você, cara. Eu acho que PS5 ainda não compensa não, porque não tem tanto jogo assim, que compensa investir, está muito caro. Mas aí de cada um está precisando um PS5 que está aí na mão para você. Você vai ter hoje, às 21 horas em ponto, uma promoção no Aliexpress, é esse código que está aqui, SDBR8303, está vendo? São 300 SSDs que vão ser vendidos a US$8. O dólar está a US$5,20, US$5,30, fica flutuando. Então, R$40 e poucos reais, às 21 horas de hoje, você vai ter o SSD da King Bank. Esse SSDs chineses são próximos a qualidade um do outro. E essa promoção vai ser para a versão de 120 GB. Então, é o 120 de 92, vai cair hoje para R$40 e poucos reais, às 21 horas, cara. R$40 é muito barato. Vale a pena, cara. R$40, com frete grátis. E no cartão, relógio que vale a pena. Isso aí, você está doido. É quase comprando de graça e pagando só o frete. Basicamente é isso, né? Se bobear no Brasil, dependendo da região que você compra um SSD, o frete fica mais caro que isso. Então, realmente, show demais, cara. Show demais. E esses SSDs chineses não são ruins, não. Eu tenho aqui, eu tenho dois SSDs da China, nunca tive problema. De vez em quando tem um inscrito que fala que parou de funcionar, que deu problema, não sei o quê. Não tem garantia. Mas, cara, isso é casos raros, entendeu? A grande maioria do pessoal se dá bem, tá? Então, tá aí pra você essa opção. O de R$240 está R$146, o de R$256 está R$158, o de R$480 está R$248, e o de R$512 está R$268, e o de R$960 está R$472. Então, são os produtos, os SSDs do AliExpress. E no Brasil, você tem, por exemplo, a Rayquivision na Terabyte, 3 anos de garantia, 128 GB por R$148, aquele negócio. Isso aqui é nota fiscal, garantia, mais segurança, tá aí pra vocês, vai pagar um pouquinho mais caro, mas o preço aqui na Tera, em termos de Brasil, é o melhor preço do momento. Inclusive, a maior garantia nacional nesse segmento de entrada de SSD. Você tem também o de R$253 da Patriot, esse aqui tem apenas um ano de garantia, tá saindo a R$219, e você vai ter, cara, o SSD Adatta Falcon, de R$256, e esse aqui é top, o Lucas Peperay já testou. 3.100 MB, saindo por R$305, não tá ruim, cara, preço interessante, para M2, R$3100, né, de alta velocidade, R$305, um preço bem bacana. Deus abençoe a sua vida, se liga no Giga, tamo junto e até a próxima. Deus abençoe a sua vida, se liga no Giga, tamo junto e até a próxima.